Em 2007, caiu para o Atlético Mineiro. Em 2010, foi eliminado pelo Grêmio. Em 2011, o Leão fez a sua melhor campanha, quando chegou à semifinal, mas não conseguiu passar pelo Vasco. E em 2018, caiu nas oitavas para o Goiás. Conforme a gente vai passando de fase na Copa do Brasil, os jogos vão ficando mais difíceis. A decisão de hoje do Havaí é contra o Atlético Paranaense. No jogo de ida, na ressacada, deu empate em 1x1. E agora, na Arena da Baixada, o Leão precisa vencer. Ou caso tenha mais um empate, a decisão será nos pênaltis. Nosso time está preparado. Fizemos um jogo de igual para igual com eles aqui. Mostramos um time qualificado, que briga de igual para igual. Sabemos que a dificuldade vai ser grande, é um time de seriado. Mas também nós temos a consciência que nós fizemos um bom jogo. Nosso time tem jogadores qualificados. Com a missão de vencer, o técnico Claudinei Oliveira terá o retorno do Meio Giovani, poupado na partida contra o Vila Nova no último domingo. As dúvidas ficam por conta de Edilson e Júnior Dutra, que também foram poupados. Já o zagueiro Betão está no DM se recuperando de lesão. E a zaga segue com o Alemão e a Lan Costa. O confronto com o Atlético Paranaense não promete ser fácil. Mas é aquele jogo que tem um peso ainda maior. Vale mais 2 milhões e 700 mil reais. Claro, os cofres do clube, que é uma receita que vai vir para nos ajudar. Temos que ter inteligência, temos que ter sabedoria e não ter medo do adversário. Ir para cima deles, lógico, com respeito, humildade, mas também saber que temos consciência, que temos total condição de ir lá e surpreendê-los. Obrigado. Obrigado. Obrigado.